O Pracinha Jair da Silva Clausen recebeu nossa reportagem para contar um pouco de sua participação na Segunda Guerra Mundial. Único combatente de Teresópolis vivo entre os 22 que foram para o campo da guerra na Itália, Jair está com 97 anos e ainda com boa memória e gozando de invejável saúde. O encontro que teve a participação dos pesquisadores Romildo Pires, da Casa da Memória Arthur Dalmasso, e Vanderlei Pérez, do Promemória Teresópolis, ocorreu na Casa do Pracinha, na Avenida Presidente Roosevelt. E além de lembrar os 70 anos do fim da guerra, ocorrido em 8 de maio de 1945, serviu também como homenagem ao Teresopolitano, que retornou dos campos de batalha, coberto de glórias pela sua participação no conflito. Legenda Adriana Zanotto